Na hora de comprar os seus óculos, vá ao lugar certo. Procure uma das unidades das Óticas Ipanema. E são 35 lojas, tem uma bem pertinho de você, viu? Todos os endereços estão no site oticasipanema.com.br. Hoje nós estamos gravando mais uma vez aqui na linda loja de Mojimirim, que fica bem no centro da cidade. E você sabe que a Ipanema oferece um ótimo custo-benefício nas linhas exclusivas. Além de proteger os seus olhos, você também quer estilo. E os solares das linhas exclusivas são lindíssimos. E o preço, excelente. Solares das linhas exclusivas a partir de R$ 59,90. Tem solares masculinos, femininos, as principais tendências. Você passou pelo oftalmo? Precisa fazer ou trocar os seus óculos? Na Ipanema você compra óculos completo a partir de R$ 99,90. Também os melhores preços nas melhores grifes. Ana Hickman tem solares, armações coloridas que estão em alta agora no momento. Ana Hickman a partir de R$ 349 e o pagamento é facilitado. Você pode parcelar as suas compras em até 15 vezes no cartão de crédito das óticas Ipanema. Tem Vogue também com preço excelente e as peças são lindas. Vogue a partir de R$ 389. Linha Tome também com excelente preço a partir de R$ 299. E além de tudo isso, tem aquele atendimento especial que você, cliente das óticas Ipanema, merece. Ah, e aqui na loja de Mojimirim tem uma promoção nas compras acima de R$ 500. Você ganha essa linda bolsa personalizada. Bem bonita, né? É realmente uma ótica de primeiro mundo pra todo mundo. De longe a número um. Uma empresa que está no mercado há mais de 35 anos. São 35 lojas. Acesse óticasipanema.com.br O endereço certinho aqui de Mojimirim é Rua Padre Roque 131, bem no centro da cidade. O telefone dessa loja é o 19-3805-3670. Não precisa rodar por aí. Venha direto para as óticas Ipanema. Uma ótica de primeiro mundo pra todo mundo. Não precisa rodar por aí. Não precisa rodar por aí. Não precisa rodar por aí.